Certamente você já escolheu onde você vai passar o seu Réveillon, não é verdade? Na praia, na beira da piscina, num hotel, numa festa com os amigos, não importa onde você vai passar. Você precisa ter um calçado de acordo com o local. Se é um grande evento, sofisticadíssimo, você precisa de um salto, de uma sandália com muito brilho, com transparência. Se é na beira da piscina, você pode ir com uma coisa mais light, né? Claro que tudo isso depende da sua produção e do local. Mas o Calçados Rosa está com uma coleção maravilhosa em todos esses estilos. Salto alto, salto médio, sandália, rasteirinhas baixinhas com cristais, tem muita coisa bonita. Nossas dicas hoje vão nessa linha. Quer ver? Olha só, esse calçado que bonito. Bonito e ao mesmo tempo super confortável e pra quem não curte salto alto. Porque tem gente que gosta de dançar a noite inteira e acha que o salto incomoda. Essa aqui é uma peça com brilho, sofisticada, perfeita pra um grande evento. Agora, se você é adepta de um bom salto alto e não se importa com isso, olha essa sandália. Olha essa transparência e o tamanho dessas pedrarias. Olha esses cristais. Sozinha ela já é um acontecimento, né? Você viu? Isso aqui vai em qualquer grande evento. Aí, nós temos essa sandália aqui também que é chique e discreta, né? Prata, que muita gente gosta de prata. E aí com esse brilho super discreto. Bonita, não? Agora, me diz o que é este sapato, este escarpão. É uma edição especial da Schultz, baseada no filme Cinderela. É um sapato de Cinderela realmente. Olha isso. Ele é todo trabalhado com a transparência, o taco finíssimo, todo com glitter. E ainda com esses cristais. Agora, olha que peça luxuosa. Bonita, né? Pensa. Serve pra você. Aí, aqui, nós temos esse outro prata discreto. Ele é em tecido e aí ele tem um pouco de brilho, mas é uma peça super discreta. E aí tem as clubs também pra você fazer essa combinação. Olha que peça bonita essa. Olha o brilho disso. Discretíssimo, né? Mas faz a diferença em qualquer produção. Aqui nós temos essa dourada, que também é no tecido. Olha o brilho dela. E olha a mistura aqui em cima, a maneira de amarrar ela. E esse detalhe aqui, que faz, às vezes, também, né? Olha o efeito dessas pedrarias. O tamanho desses cristais e a cor luxo, não? Bom, tem mais no dourado. Aí tem as carteiras. Você pode usar como carteira ou como clutch. Se você quiser, você usa na lateral. Ou você esconde tudo isso e usa como uma carteira. Aí tem dourado, tem prateado, tem com cristais. Tem diversos modelos. Aqui nós temos um escarpão baixinho, né? Tamanho médio. O que vale é o desenho dele. Olha que peça diferente. E o brilho. Luxo, não? Aí você gosta de preto? Também tem preto. Olha só esse aqui. Discreto, salto médio e com muito brilho. Aí se você gosta de salto alto, que você é baixinho e prefere uma coisa pra subir nas alturas. Olha essa peça aqui da Schultz, que peça super bonita. Meia pata, altíssima. São os campeões de venda da Schultz. E com esse brilho. Luxo, né? Olha que sandália luxuosa. Me diz o que é isso. Olha, alguns dias atrás a gente mostrou uma rosa assim, mas sem o brilho. Essa aqui é perfeita pro Réveillon. Salto finíssimo, no dourado e com todos esses cristais. Maravilhosa, né? Aí tem a bolsa, nessa mesma proposta, ou essas quadradinhas. Olha o luxo dessa aqui. Essa bolsa é igual a da Louis Vuitton. Olha. Maravilhosa, né? Aqui nós temos uma outra dourada também. Super bonita. E aqui do lado nós temos uma sandália, que é um salto médio com meia pata no dourado. O dourado sempre faz sucesso no Réveillon, até pra usar com branco, que dá um super efeito. Aí nós temos o prata, o escarpão tradicional, básico. Aí nós temos essa sandália no cobre. Olha o luxo dessa peça. Num couro todo diferente da Luísa Barcelos. Maravilhosa também, né? E aí nós temos essa bolsa luxuosa pra você sair e viajar. Olha que peça luxuosa. Chique, não? Material encorpado. Mas se você gosta de uma cor mais... Se você gosta de uma cor, melhor dizendo, olha só essa peça aqui. Toda no verniz. O taco diferente, é como se fosse um quadrado. Mas uma coisa mais discreta e aberta na frente. E aí tem a bolsa no mesmo tom. Olha isso. Olha a cor dessa bolsa. Olha a tonalidade com o calçado. Perfeita, não? Claro que você usa conjunto se você gosta. Porque se você quiser, pode usar separada. Que fica super bonito ou até com uma outra cor bem diferente. Olha essa bolsa saco que luxo. Dourado. Uma bolsa saco de festa. Linda, né? Também da Schultz. E aqui nós temos essa sandália. Que é uma coisa mais dia a dia, mais praiana, digamos assim. Olha que peça bonita. É toda na palha e toda num 3C. Maravilhosa, né? Aqui nós temos mais uma bolsa da linha de bolsas grandes. Essa é da Luz da Lua. É como se fosse um couro também no 3C, no dourado. E com esse couro no tom de uísque, com as duas alças. Pro dia a dia. E junto, nós temos esse calçado. Que é feito no mesmo material. Olha que produção bonita. E olha essa sandália prata aqui, pra um grande evento. Olha o taco dela. É cravejado de cristais. Você vê que é diferente, né? E aí uma tira só e uma tornozeleira. Linda, né? Viu que coisa bonita? Bom, sugestões especiais é que não faltam aqui. Pra começar, essa sandália luxuosa que a gente mostrou pra vocês agora. Que é magnífica. Claro que depende de onde você vai passar pra usar isso aqui. Mas independente do Réveillon, se você tem um outro evento social em janeiro, fevereiro, como formaturas ou casamentos, são peças especiais que você vai usar. Gostou? Então não perca tempo. Venha até o Calçado de Rosa em uma das duas lojas. Faça suas escolhas e passe a virada do ano. Super elegante, confortável, com peças únicas que você só encontra aqui no Calçado de Rosa. Tchau, tchau, tchau.